Olá gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Daniele de Biscuit e hoje eu vou estar ensinando para vocês essa luminária do ursinho marinheiro, tá ok? Nós vamos precisar de uma bolinha de 50 para a cabeça e 95 gramas de massa, tá? Para a orelhinha, que eu já até deixei adiantada, deixei adiantada uma, mas eu vou ensinar vocês. Nós vamos precisar de 8 gramas para cada orelhinha e para o bracinho, nós vamos também precisar de 20 gramas para cada bracinho, tá? Nós vamos começar aqui sempre sovando, eu já estava aqui adiantando e já dei uma sovada nessa massa aqui que vai para para a cabeça, tá? 95 gramas de massa, nós vamos fazer uma bola sem rachadura dessa massa, percebe que ela é um pouquinho maior que a nossa bola de isopor, tá? Então nós vamos tirar a rachadura, né? E agora nós vamos introduzir aqui, ó, vamos forrar, ó, vamos forrar essa bola de isopor, envolver a massa de biscuit, essa cor aqui, essa cor aqui é o doce de leite, tá? É um marrom bem clarinho. Nós vamos envolver essa massa na bola de isopor, ó, para não entrar ar, nós vamos fazendo assim, ó, ok? E agora nós vamos puxar essa massa toda para baixo. Nota, nota aí que aqui, ó, vai ficar a bola forrada com biscuit, com a massa de biscuit e aqui para baixo eu estou puxando essa massa, esse excesso, tá? Só que esse excesso nós vamos usar aqui, tá? Na cabecinha do nosso urso. Não vamos tirar, não. Vamos manter esse excesso aqui, ó, e eu vou tirando, vou tirando não, perdão, eu vou ajeitando, tá? Ó, vou puxando, ó, esse é o movimento, ó, movimento de fazer no coxinha, tá? Ó. Perdoa aí, gente, qualquer barulho, qualquer falha, é tudo muito novo para mim, tá? Mas aos poucos a gente vai se ajustando, vai aprendendo, quero agradecer aí todas as amigas, os amigos que têm curtido, compartilhado, que têm se inscrito aqui no meu canal, que Deus a todos abençoe, tá? Ó, vai ficar assim, e eu continuo, é, dando esse movimento de tchauzinho, que é para alisar a peça, tá? Para que ela fique bem, bem lisinha, tá? Aí, ó, aqui tá a cabeça, perdão, aqui tá a bola, e aqui o excesso da massa, tá? Botei, eu coloquei tudo para baixo, vou escolher agora aqui, ó, onde eu vou fazer a marcação dos olhos, vou separar o espaço que vai entrar os olhos, e aqui embaixo vai ser o focinho, tá? Ó, vai ficar assim. E eu vou ajeitando, vou marcar com a nossa pinça chamada, chamada, dedão. Nossa pinça não, nossa esteca. Pinça é esse movimento aqui, tá? E assim a gente usa a nossa esteca. A esteca que a gente já nasce com ela, é a nossa mão, tá? Eu costumo dizer isso. Ainda mais para você que está começando, ah, eu vou desistir, não vou querer mais aprender, porque eu não tenho esteca e eu não tenho condições agora. Vai usando o que tem, gente. Desiste não. Ó, a marcação vai ficar assim, tá? Aí aqui eu já vou fazer a marcação dos olhos com a nossa esteca dedão. Vou usar os dois dedões e vou fazer, deixa eu abaixar aqui, para vocês verem, aqui. Essa marcação aqui, ó. Ó. Porque aqui vai ficar o nosso olhinho, então, nós vamos usar esse olhinho aqui, ó. Olhinho resinado, olhinho adesivo resinado. Ó. A marcação, tá? A gente ajeita, se tiver torto, a gente ajeita. Vamos vir, vou pegar aqui, ó, destacar os olhinhos. E eu já posiciono aqui, ó. Posiciono um. Ajeita. Ó, se tiver torto, pá. Ó. Deixa eu ver. Ó. A gente já ajeita, ok? Ó. E aqui ainda vai entrar o focinho, tá? Aí, ó, já ajeitei. Então, agora eu aperto os olhos. Eu quero que fique assim. Aí, ó, aperto os olhinhos, tá? Esses olhinhos são muito show. Eles dão uma cor, um brilho, é, uma beleza a mais na nossa peça de biscoito, tá? Vai ficar assim, é, a cabecinha do nosso ursinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a fuça. Cor pele, tá? A massa na cor pele. 10 gramas. Vamos sovar. Fazer uma bolinha. Ó, movimento de bola. É esse aqui. Fazer uma bolinha. E vou fazer uma concha. Formato de concha da minha mão. Que é a minha esteca. E vou achatar aqui, ó. Ó. Vai ficar uma bolinha achatada. Tá? Vou botar aqui pra vocês verem. E aí, nós vamos posicionar aqui, ó. Lembrando que o biscuit, quando seca, ele encolhe. Tá? Então, não se preocupe. Ah, tá muito grande. Não, ele vai encolher. Tá? Ó. Aí, você vai posicionando. Eu não passei cola, porque minha massa tá bem fresquinha. Mas aí, vocês passam cola aí, tá, gente? Ó, a focinha dele. Tá? Vou vir com o meu pincel modelador. E vou dar uma... Vou deixar um furinho aqui. Ó. Onde nós vamos introduzir o nosso narizinho. Tá? E eu já venho aqui também, ó. Na altura desse buraquinho. E furo. Com o próprio pincel modelador. Eu vou furar e vou puxar. Pra fazer... A boquinha dele. Olha que fofinho. Tá? Agora, com a bolinha, uma bolinha bem pequenininha, menos do que uma grama. Eu vou vir e vou colocar naquela cavidade que nós deixamos. Pra fazer o narizinho. É o narizinho. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim. Tá? Vamos reservar aqui essa cabeça. E vamos fazer os bracinhos. Eu já fiz um, né? Como eu disse. Vou fazer um aqui com vocês. 20 gramas. De massa doce de leite. Pode ser ocre também, tá, gente? Marronzinho claro. Soveio. Vou fazer a bolinha. Vou vir na placa. E vou fazer um rolinho. Ó. Fiz esse rolinho. Vou vir aqui e separar aqui com a nossa pinça. Ó. Vou marcar o punho do nosso ursinho. Tá? Marquei o punho. Agora eu vou dar uma apertadinha na mãozinha dele. Vai ficar assim, ó. Tá ficando... Tá ficando... A luz tá piscando, gente. Ó. Tá? Vai ficar assim. E eu já cortei um lado. Agora eu vou cortar o dedinho. Marcar o dedinho. Cortar mesmo, né? Assim, ó. Do outro lado. Um L, né? Ó. E vou ajeitar. Vou fazer um carinho aqui na mãozinha dele. Pra tirar... Essa marcação de... Essa marcação de... De tesoura, tá? Ó. Vai ficar assim. As duas mãozinhas. Vou explicar a orelhinha. Oito. Como eu havia dito. Sovei. Bolinha. Poderíamos usar um boleador. Mas pra quem não tem um boleador, nós vamos usar o dedo. Nossa esteca. Ó. E nós vamos apertar. Tá dando aí pra ver, gente? Deixa eu ver. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Ó. Vou vir apertando. Boleando com o próprio dedo, ó. Tá? Ó. Com o dedo mesmo. Tá bom? E vai ficar assim, ó. As duas orelhinhas. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui com o corpinho dele. Tá? Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei uma tampa, né? Do nosso vidro de palmito. E usei uma bola... Meia bola de 75. E posicionei ela aqui, tá? E depois eu vim e encapei com a massa. Então... today...